Olha aí como é que é a vida em Londres, olha aí, olha que acabamos de descer tudo pela escada, lá do terceiro piso até aqui no Granflor, olha aí, tá vendo? Enquanto Andrei aqui trabalhando, se lascando, entendeu? Nunca precisei de, nunca precisei explorar ninguém, nunca precisei explorar os pais, entendeu? Enquanto neguinho lá no Brasil só, mamando tudo, arrancando o último centavo e eu aqui me lascando, olha aí, olha um tanto de coisa que a gente desceu pela escada hoje, olha, tá vendo? Trabalhando aqui, proteção pro braço, pra não machucar, toma em pé, minhas pernas, achei que tá tremendo, parece que tá pesando uns 500 quilos, olha aí, tá vendo? Vou mostrar pra vocês aí como é que é a vida em Londres, olha, olha um tanto de lixo, eu e mais seis, olha, sete neguinhos pra descer tudo isso aqui, olha, tá vendo? Tchau, 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 tchau.